Olha, no começo do programa nós mostramos um caso terrível do atropelamento na madrugada de domingo na Avenida Homero Castelo Branco, durante uma festa de casamento que estava acontecendo. E o acusado que estava nesse carro, as informações é esse aí, é o Pablo Henrique, de que ainda na festa ele e a namorada discutiram, né, essa moça é a namorada dele, a Vanessa, Vanessa Carvalho, que tem 34 anos, está internada no Hospital de Urgência de Teresina, ela está bem, fora de risco de vida, segundo as últimas informações, não precisou de cirurgia, mas a amiga dela, que estava junto com a Vanessa, fora, na rua, quando o Pablo voltou e violentamente atropelou as duas, que é essa moça aí, a Anusha Kelly Leite, desculpa, a Vanessa Carvalho, que apareceu agora, loura, é a que faleceu. Essa é a Anusha Kelly, que ficou ferida, que era a namorada do Pablo Henrique. Então, corrigindo aí para não ter nenhum erro de informação, ele foi preso em casa, depois de atropelar as meninas, ele foi para casa dormir. E aí, durante toda a confusão, a polícia logo identificou o suspeito e o levou para a central de flagrantes. Nós vamos conversar agora com a subsecretária de Segurança, a delegada Ana Melca Cadena, que também continua acompanhando casos como esse, que já pode ser considerado feminicídio, tentativa de feminicídio, delegada. Bom dia. Bom dia. A autuação em flagrante, ela foi feita nessa modelagem, né? O delegado que estava na central, que recepcionou a informação e que recepcionou a condução também do autor do fato ali. E ontem, durante a formalização, entendeu pelo feminicídio consumado e feminicídio tentado, foram ouvidas as pessoas que estavam ali naquele ambiente, que presenciaram. Inclusive, a gente tem uma performance de prática de ato com testemunhas oculares, né? Então, elas já foram ouvidas ali durante a formalização do procedimento para robustecer aquilo que estava sendo narrado já a priori da prática do ato, né? E todos esses elementos de perícia também foram desenvolvidos ontem nesse levantamento preliminar. Sobre a autoria do crime, então, não há dúvidas? Pelo levantamento preliminar, foi desvelado dessa forma, a autoria foi delimitada, inclusive ele foi autuado por isso, né? Logo após a prática do ato, ele foi identificado e foi capturado em casa, mas logo após a prática do ato, por isso a autuação em flagrante. Então, a formalização do procedimento se deu dessa forma, com essa modulação do feminicídio tentado e consumado e com a autoria apontada também, porque ele foi autuado por essas práticas na central de flagrantes, em Terezinha 1. E resistiu à prisão? O que foi dado nos discursos de quem fez a condução é que no momento da abordagem ele teria resistido por isso à utilização de algemas, né? Então, foi assim que foi apresentado de forma para eliminar essa prática. Foi colhido o depoimento do acusado, delegado? Ele, durante o interrogatório, não quis se manifestar, tem direito constitucional de ficar calado, então, usufruiu desse direito e todos os outros discursos é que permitiram desvelar como se deu a dinâmica do fato de forma para eliminar, né? De quem estava lá, quem presenciou, que permitiu também a elaboração da quesitação, da perícia de local, da perícia no veículo. Então, todos esses elementos que foram levantados, eles serão objetos de uma investigação de segmento. A gente tem, inclusive, a possibilidade de identificação de mais elementos ou até de outras modulações de como sedimentar, inclusive, a performance da dinâmica dos atos que foram identificados na auto de prisão em flagrante durante essa investigação de segmento que vai ser feito pela delegacia especializada em feminicídio. Essas testemunhas ouvidas relataram em algum momento um relacionamento abusivo entre os dois? O que a gente percebe nos discursos, de forma reiterada, é exatamente isso. A sinalização de práticas de violência anterior, de violência doméstica, de relacionamento abusivo, que eles conviviam, viviam juntos há um ano. Então, todos eles que foram ouvidos ontem, que conviviam com o casal, apontaram essas práticas anteriores, como a gente conseguiu ouvir também em alguns discursos em matérias jornalísticas, de apontar também essas práticas de reiteração de conduta nesse âmbito das relações interpessoais. Então, o relacionamento abusivo sendo algo marcante ali nos depoimentos, que faz a gente perceber um cenário anterior de prática de violência. Queria agradecer, então, a subsecretária de Segurança, a delegada Anamelka Cadena, acompanhando esse caso, que, claro, a gente vai acompanhar de perto também. Obrigada, delegada. Bom dia. Obrigada.